Casa do Povo, Valão de Voga, uma década na sua história, 2012-2023. Texto extraído do livro do autor António Simões Estima, de Ao longo, a Valão de Voga, Joaquim Soares de Sousa Batista, que animados pelo desejo de concorrer para o progresso moral e material desta freguesia, para o bem-estar dos seus habitantes e, principalmente, para que os mais necessitados sejam poupados, tanto quanto possível de sofrimentos e privações, resolveram contribuir para a fundação e funcionamento da Casa do Povo, Valão de Voga, fazendo doação deste edifício, que as pensas suas o mandaram construir, bem como todo o mobiliário e utensílios concernantes na mais lata a seção jurídica do termo. Ano de 2012, comemorativo dos 70 anos da Casa do Povo, Valão de Voga, a extrato do discurso de António Portilho, presidente desta instituição. Tal como há 70 anos, hoje as nossas gentes vivem momentos difíceis, falta de trabalho, há necessidades de vária ordem económica e social, e a acrescentar a tudo isto também a Casa do Povo, que enfrenta novos e grandes desafios. Os sócios e o povo de Valão de Voga podem estar certos que vamos procurar trabalhar com as instituições sociais da nossa terra para ajudar algumas das nossas famílias a ultrapassar estes tempos difíceis. Durante a cerimónia de posse, 12 pessoas foram distinguidas com o Certificado de Mérito de Sousa Batista, reconhecendo assim as suas valiosas contribuições prestadas ao serviço da Casa do Povo, Valão de Voga. Na altura, Afonso Martins, neto do Bonumérito, de Sousa Batista, descerrou a placa com o nome de 79 pessoas que passaram pelos corpos sociais da instituição. Os órgãos sociais que empossaram no ano de 2012 foram os seguintes. Assembleia Geral, Presidente da Mesa, António Tondela. Primeiro Secretário, António Ferreira. Segundo Secretário, Filipe Vidal. Primeiro Suplente, Manuel Duarte. Segundo Suplente, Eugênio Alves. Na direcção, Presidente, António Portilho. Vice-Presidente, Paulino Oliveira. Secretário, António Conceição. Tesoureiro, João Pinto. Vugal, Paula Conceição. Suplente, João Pinheiro. Conceito Fiscal, Presidente, Luís Filipe Falcão. Vugais, Daniel Herculano. Jorge Barques. Suplentes, José Sousa e José Gomes. A exploração da rede elétrica é o motor propulsor da instituição. Permite canalizar verbas para a ação social, cultural e desportiva e fazer investimentos necessários para um bom desempenho nessas áreas que abrangem todas as faixas etárias da nossa freguesia. Por este motivo, estamos sempre em constante melhorias e evoluções. No ano de 2013, foi adquirido um novo programa informático que permite à Casa do Povo estar preparada para responder, com eficácia, a uma realidade que é liberalização do mercado elétrico. As exigências que se impõem com a liberalização da energia obrigam, ainda, a uma constante formação dos nossos colaboradores, pois estamos a competir com grandes grupos económicos, nacionais e internacionais. O mercado do setor elétrico está em constante evolução, exigindo de todos, direcção e colaboradores, o máximo empenho e dedicação. O atual responsável, técnico da energia elétrica, engenheiro Paulo Peixoto, pessoa com um vasto conhecimento e experiência no mercado através das cooperativas elétricas que representa, tem sido, sem dúvida, uma mais-valia para enfrentarmos com confiança o mercado livre da energia elétrica. As negociações foram levadas até à exaustão. Com diversas empresas fornecedoras de energia, a nossa escolha acabou por recair na EDP. A direcção está encorajada e empenhada a enfrentar com todas as vicissitudes inerentes a esta nova realidade que é a comercialização de energia elétrica em mercado livre. Preocupamo-nos em fazer uma gestão rigorosa e criteriosa dos gastos. A valência do handball contou, nesta época de 2015, cerca de 60 atletas federadas, distribuídas pelos escalões de minis, infantis, iniciadas, juvenis e séniores. 2015 foi um ano de sucesso desportivo, quer coletivo, quer individual, para algumas das nossas atletas, representando seleções nacionais em vários escalões. Em juvenis, foram vice-campeãs nacionais e campeãs no torneio Garcia Cup, realizado nesta reja. Em infantis, foram campeões nacionais. Ainda de salientar que, neste ano, criámos a equipa sénior feminina da Casa do Povo Volando de Voga, combatendo uma brecha, há muito reclamada por ex-atletas formados na Casa do Povo Volando de Voga. Obrigado. 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 Ano de 2018. Parque Infantil da Casa do Povo Volando de Voga No ano de 2018, foi aproveitado um terreno da nossa instituição para fazer um parque infantil. Este investimento da Casa do Povo Volando de Voga teve como objetivo criar um espaço de lazer para proveito de todas as pessoas que, de alguma forma, estão ligadas à Casa do Povo. O nosso parque está equipado com um campo de futebol, um campo de ténis, zona infantil para crianças, zona de merendas, churrasco e WCs. Parque Infantil da Casa do Povo Volando de Voga Ano de 2020. Ano de pandemia. Em março de 2020, somos surpreendidos com uma nova situação, e talvez das mais desafiantes que enfrentamos, relativo à saúde pública, a pandemia do Covid-19. Entramos todos sem saber bem o que nos esperava. Parámos-nos com o fecho das valências, com o isolamento social. Vivemos tempos de incertezas e reaprendemos uma nova forma de estar que nos obrigou a contactar com as nossas crianças de uma forma muito diferente durante o período em que a DGS encerrou as instituições. Com a reabertura das valências, foram cumpridas todas as regras DGS e redimensionados os espaços físicos dos edifícios. O nosso trabalho viu-se redimensionado, na perspectiva da vivência por grupos separados, mas convictos que, para que a nossa prática se mantivesse com qualidade, teríamos de agir com normalidade com as nossas crianças e continuar com o nosso trabalho, que muito se faz pelos afetos. Ano 2021. Novo espaço Cátula. Neste ano arrancou um projeto, já há muito pensado pela direção da instituição, o novo Cátula. Este espaço vai ser integrado no edifício do antigo posto médico e toda a zona envolvente. Irá ter capacidade para 80 crianças, que se irão dividir entre salas de estudo, salas de atividades, sala polivalente, espaço exterior, refeitório. Tchau. 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 Luís Filipe Tondela Falcão Vugais Daniel Alexandre Herculano José Abílio Castilho Marques Gomes Suplentes José dos Santos Sousa e José Augusto da Fonseca Corga Os funcionários e colaboradores ao serviço da Casa do Povo Lom de Voga no ano de 2022 são os seguintes Ana Cristina Santos Ana Isabel Calado Ana Paula Pimenta Ana Paula Pinho Ana Sofia Neves Ana Bela Oliveira António Santos Arminda Duarte Cândida Tavares Catarina Santos Diana Ramos Elizabeth Caluica Fabiana Pereira Inês Brites Inês Tavares Iria Almeida Isabela Brantes Joaquim Fernando José Nogueira Laura Almeida Liliana Ferreira Manuela Sereno Maria Gabriela Almeida Maria Isabel Santos Maria Isabel Santos Marina Teixeira Marisa Marques Marta Vasconcelos Orlanda Santos Patrícia Santos Rafaela Figueiredo Rafaela Figueiredo Rui Pinheiro Sandra Silva Sandra Silva Sandra Santos Sónia Vidal Sónia Vidal Susana Barrocas Vânia Lopes Temos ainda Temos ainda Temos ainda os colaboradores Ana Margarida Martins Catarina Amaro David Ferreira Francisco Martins Jéssica Pigueiro Olga Moutinho Paulo Matos Paulo Peixoto Paulo Seabra João Marques Rui Calhau Rui Marques Stanislava Pavlov Ano 2022 Mas principalmente todos vocês A Casa do Povo Valão de Voga tem uma longa história Começa em 1942 pela mão de um homem de grande visão e de uma estrutura moral inigualável Que nasceu a Casa do Povo Valão de Voga De seu nome, Joaquim Soares Sousa Batista Um benfeitor Um homem de grande valor Que com a sua determinação fez imenso pela freguesia de Valão de Voga Pelos longos anos de história passaram muitas direções por esta nossa casa Tendo sempre como objetivo responder às necessidades da população E manter bem presente o lema da Casa do Povo Ainda hoje é bastante atual Assistência Previdência Instrução Trabalho Alegria Pela família Sei honesto e serás considerado O que a teus pais fizeres, o receberás de teus filhos Pela união seremos melhores e mais fortes A direcção da Casa do Povo teve, também, como pretensão, melhores espaços Modernizar os serviços e valências Criar equipas de trabalho mais especializadas E responder às exigências da evolução Continuaremos a primar por um serviço de excelência No qual o rigor, a ética, a dedicação e profissionalismo são a nossa exigência Atualmente temos orgulho na casa que se construiu e na obra que se amplificou De certo que foi e é um trabalho de continuidade E representado por pessoas da nossa terra É com muito prazer que representamos a Casa do Povo Neste momento importante da sua história, os seus 80 anos Agradecemos a todos os que têm acompanhado a nossa instituição durante estes anos E que contribuíram para toda a construção desta família Um beijos a todos A direcção da Casa do Povo A direcção da Casa do Povo Obrigado.